Olá pessoal do Superprova, sou Pedro Mangolini, professor de Geografia do Brasil. Vamos para uma resolução de exercícios sobre usina nuclear. Temos aí uma questão do Enem de 2014, que diz, a elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática, que dependem desse gás. Se essa elevação da temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, pode causar esse tipo de poluição. Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição? Fissão do material radioativo, condensação do vapor d'água no final do processo, conversão da energia das turbinas pelos geradores, aquecimento da água líquida para gerar vapor d'água, lançamento de vapor d'água sobre as partes de turbinas. A questão correta é saber, condensação de vapor d'água no final do processo, quando ele joga água quente, aquecida, no rio, de volta para o rio, e causando todos esses impactos que a questão passou para a gente. Beleza? Tranquilo, né? Ficou nenhuma dúvida? Se tiver dúvida, é só comentar que a gente responde o mais rápido possível. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho